O que você acha do PL, partido PL? É um partido conservador? É, super conservador. Vamos lá, esse rapaz aqui você conhece. O Silvio Grimaldo, meu. O Silvio Grimaldo é quem, se eu não me engano, ele escreveu a famosa frase, olha, a gente não pode ser as virgens no bordel. Tem que ser... Tem que... É dele essa frase daí. Bateu... Tá no grupo ali dos brifada que bateram em mim. Em mim e no meu irmão. Vamos lá. Não, ele é assim mesmo. Essa é a normalidade e ele funciona. E se você olhar o primeiro governo do Fernando Henrique, que era a coalizão entre o PSDB e o PFL, ele funcionou. Do ponto de vista da governabilidade, tá? Não tô... Do ponto de vista qualitativo aqui das políticas que foram implementadas e tal. Mas ele funcionou. Tudo que o governo quis fazer, fez. Fez algumas reformas, fez privatizações, fez a reeleição, fez uma série de coisas. Aí depois essa coalizão fica... Ela começa a se dissolver, ele pede um pouco de governabilidade, o governo se desgasta. Natural, né? Oito anos. O primeiro governo do Lula também funcionou. Que era a coalizão entre o PT e o PL. Que é o Partido Conservador hoje, aliás, né? E o PL. Que é o Partido Conservador hoje, aliás, né? Tem um detalhe aqui que ele fala, além de tudo, tá errado o que ele tá falando. Fernando Henrique, ele tenta passar a reforma da Previdência. E ele não consegue. A gente tava tentando arrumar a Previdência no Brasil desde 1994. Fernando Henrique perde a votação e não consegue passar a Previdência. Não foi tudo. Enfim, é isso. Vamos lá, Elvis, põe mais um aí. O Ezequias tá falando que essa frase é do Alan dos Santos, Virgem do Cordel. É uma frase onde a pessoa que fala e concorda com ela perdeu a alma. Se é do Alan ou do Silvio ou do... A pessoa que falou isso perdeu a alma. É uma pessoa que não tem valores morais. Vamos lá? Verdade. Falando em valores morais agora... Mais uma coisa. Não tem mérito nenhum em permanecer casto, ser uma donzela, numa ilha deserta. O navio naufragou, você tá sozinho numa ilha deserta. É óbvio que você não vai ser uma meretriz. A virtude tá em permanecer casto, aonde existe a possibilidade de você pecar. E a virtude maior... Outra frase, idiota. A frase é um imbecil. Não tem mérito nenhum em ser honesto. Justamente, né? Um joinha, essas coisas aí todas. Não faz mais do que obrigação. No Brasil, o preço, pra ser honesto, é gigantesco. O preço, em falar a verdade, é gigantesco. Falava isso que é mentiro. Mente mentiroso não fez isso. Se vendeu aí, com colarzinho pra cá, pra lá. É isso. Vamos lá? Tinha gente falando... Tinha gente falando aí do... Não era ele, né? Não era ele. É o Grimaldo. É a cara da família do Grimaldo, essa frase. Isso ele deve ter aprendido com a mãe dele. Com a avó dele. E é sobre a fala, né? É a reportagem do jornal que ele publica lá. É de uma baixeza. É de uma baixeza. É de uma falta de... Essa frase... Essa frase é isso. Cara, essa frase é ridícula, cara. Essa frase é isso. Representa a família dele. Ele aprendeu isso com alguém. Provavelmente foi com a mãe. Provavelmente. Falasse isso. Se eu falasse isso em casa ou perto, se a minha mãe escutasse uma coisa dessa, ela é capaz de voar o martelo na minha cabeça. Obrigado, Dunga. Ai, cara. Que loucura, né, velho? Hoje eu estou mais afimentado. Não estou... Não, eu venho. Os caras defendem um negócio desse, né? Os caras... Tem que ser prostituta mesmo. É isso aí mesmo. Tem que ser prostituta. Vamos fazer tudo por dinheiro. É isso aí mesmo. Está certo. É o mesmo pessoal que depois quer dar uma de católico, ajoelha, fica lá de joelho. Verdade. Jesus. Verdade, cara. Isso assim... É o pessoal aqui, meu, mega carola, viu? Mega carola. Mostrar para o padre dele essa frase, ó. É, não. Tem que mostrar. Não adianta mostrar para a mãe. A mãe já deve saber que ele é assim, né? Foi ela que criou ele. Ela tem ensinado isso para ele. É. A mãe já deve saber como ele é assim, né? Obrigado.